Este vídeo é patrocinado pela loja Retro Games Santa Efigênia, a sua loja Retro Games especializada em games dos anos 80 e 90. Aqui você encontra tudo para a sua coleção, com ótimos preços e condições. E para compras online, End Toys For All, site especializado em brinquedos colecionáveis, games e conteúdo geek. O site também é responsável por fazer as vendas online dos produtos da loja Retro Games. Adquira itens para a sua coleção de forma segura e no conforto de sua casa. Confira os links e contato na descrição. Ah, e fale que vem pelo canal CEDU para uma melhor negociação. E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer aqui um tutorial para você estar embaixando Call of Duty Mobile para estar jogando no PC de vocês, tá bom? Aqui é a forma mais eficiente para você estar jogando esse jogo, sem dar bugs, sem dar lag e tudo mais. Tá? Então chegando aqui, ó, vai digitar aí no Google Game Loop. Não se preocupa com isso daqui, eu vou deixar o link aí na descrição. Ficando aqui, ó, você vai dar de cara com essa tela aqui, ó. Você já faz aqui o download, tá? Escolhe o lugar aí onde você quer baixar. O aplicativo. E eu sempre baixo aqui na minha área de trabalho, ó. Aqui, vou lá. Põe o para instalar, tá bom? Aqui, ó, ele já criou, tá vendo aqui, ó? Já criou aqui o ícone. Ele já vai abrir aqui para você já a interface do emulador. Aí que bacana. Essa aqui é a interface do emulador, tá? Você pode vir aqui e fazer login com o seu Facebook ou então com a sua conta do Google, tá? Aí ele já vai fazer aqui as coisas já mais que automaticamente, ó. Ele está fazendo aqui o download já, ó, do jogo do Call of Duty. Aqui embaixo tem a porcentagem, como vocês podem ver, ó. Baixando, 1%. A minha internet é um pouco lenta, vai demorar um pouquinho. Então vai ter cortes aí no vídeo para não ficar um vídeo muito grande. Olha aí que beleza. 75%. Quase baixado, tá? Enquanto está baixando aqui, eu já vou fazer já um apelo aí para vocês, gente. Ligam o canal na StreamCraft, tá bom? Eu sempre faço lives lá na StreamCraft. Você está sempre tendo lives tanto dos jogos retrô, que vocês já estão acostumados aqui, quanto de jogos assim mais atuais também, tá? Inclusive o Call of Duty, muito bom para jogar, cara. Esse Call of Duty aqui, ele tem um módulo que a gente já conhece aí, né? O Team Deathmatch, né? Que é o mata-mata em equipe. O clássico. E também tem o novo módulo aí de Battle Royale, né? Imitando aí mais ou menos o PUBG e Free Fire. Então, esse Call of Duty aqui, ele é bem completo. Ele veio já para desbancar esses concorrentes aí, viu? E está muito 10, né? Na minha opinião, é o melhor jogo nesse estilo para celular, é o Call of Duty. Aqui, já mostra aqui para a gente que ele já está instalando, tá? Está aqui atualizando também aqui algumas coisas. E olha só que bacana, ó. Já está abrindo aqui, ó. Já vai abrir, hein? Deixa eu ajustar aqui a tela. Aê, galera. Pronto, ó. Já foi. Agora eu venho aqui, ó. Jogue agora. Ó, aqui ele já dá um tutorialzinho já, né? Que a gente pode usar aqui as teclas W, A, S, D aí para poder movimentar. Então, tutorialzinho aqui rápido. A gente não quer saber disso, a gente já quer logo é jogar. Então, já vamos aí, ó. Ele vai preparar aqui o jogo. Aqui, ó. Você aceita, né? Os termos. Aqui você pode tanto logar com o seu Facebook ou então aqui como convidado. Olha aí que bacana. Já vai aparecendo aqui, ó. Uma apresentaçãozinha muito louca aí do Call of Duty. É que show de bola, hein, gente? Nossa, mano. Olha que top. É doido, filho. Vamos lá. Eu coloco aqui como convidado, mas você pode logar com o seu Facebook, tá? Mas eu vou colocar aqui qualquer coisa aqui, ó. É, cedo, youtube. Pronto. Vem aqui. Aí você já está habilitado aí para jogar, já. Olha aí, a Firehanger do Black Ops 1. Nossa, mano. O legal desse jogo aqui é que ele pegou elementos do Call of Duty Black Ops 1, Black Ops 2, né? Olha aí que bacana. Tem a trilha sonora também do Black Ops 2 aqui. E aqui, ó. É um tutorialzinho, né? Você vai... Ó, aqui eu já estou com o mouse, ó. Olha aí que bacana. Aqui o teclado. Você vem aqui, ó. Aperta o F para pegar. Tem uns modos aí, ó. Esse daqui é um tutorialzinho, tá, gente? Então, você já pode jogar aí, já, tá? Aqui o intuito do vídeo era mostrar para vocês aí como baixar o emulador e jogar. Então, missão cumprida. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, gente, e também se ajudou vocês, dê um like aí, se inscreva no canal, tá? E se inscreva também aí nas minhas redes sociais que estão na descrição. E também acompanhe as lives, né? As lives lá na StreamCraft, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Um forte abraço. E valeu, galera. Fui! E aí